Irani trabalha o dia todo costurando almofadas numa esquina modesta, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Eu chego aqui 8 horas, né? 8 horas da manhã e fecho 6. No fecho para o almoço, de segunda a sexta. É preciso muita habilidade. A costureira domina máquina, agulha e linha sem tirar o olho da TV, daquelas velhinhas do tempo do tubo. E sempre ligada na Record. Gilson registra eventos em fotos e vídeos. Casamentos em geral. Tudo montado com capricho no computador. Aqui e acolá ele dá um tempo na própria tela para uma olhadela na TV, que nunca desliga. Sempre, sempre. A gente fica ciente das notícias. A Record Goiás está completando 30 anos, contando fatos, relatando história. Muitas vezes a vida dos próprios telespectadores. É a única emissora do Estado com mais de 8 horas de programação local. Quase tudo jornalismo. E ao dar notícias, acaba cumprindo uma outra vocação da emissora. A de ajudar as pessoas. Me ajudou bastante eu alavancar e hoje está aí, lutando até hoje. Adalto é confeiteiro. Faz mais de 20 anos que não tira a mão da massa. A única exceção foram 7 meses no hospital, entre a vida e a morte, por causa de um acidente de moto. Quando saiu, não tinha emprego, nenhum dinheiro e ninguém para ouvir e muito menos contar a sua história. Exceto a Record. Estive lá procurando a Record. Conheci a Kels. É uma pessoa que foi fundamental e me ajudou bastante. No quesito, no momento mais precisava que... Eu estava até sem esperança. Porque ela era uma das pessoas que já estavam saindo para ir embora. E eu vendo aquelas pessoas saindo e tal, ninguém podia fazer nada. E de repente ela me deu atenção, conversou comigo. Adalto foi notícia numa reportagem do Oluares Ferreira. Quando virou notícia, o confeiteiro virou a própria vida. Voltou a fazer salgadinhos e vender de porta em porta. Evoluiu rápido. Faz pouco mais de um mês, abriu uma loja no setor Crimeia Oeste, aqui em Goiânia. O homem que não tinha nada três anos atrás, já tem até uma funcionária. Ele conversou com a cliente minha, né, que era lá do restaurante antigo. Aí ela falou, Lu, o Adalto ali em cima está precisando de alguém. Falei, ah, então eu vou lá e agora. Aí deu certo, conversei com ele. Na outra semana eu já comecei a trabalhar aqui com ele. A loja tem uma TV ligada para os clientes. Mas ele próprio não tira o olho. Primeira coisa que eu chego é eu ligo a TV na Record. É me super favorita. Principalmente eu gosto de ver muito a Jaqueline, aquela report. Eu acho ela muito engraçada, assim, eu gosto mais de ver ela. É muito bom. Faz 30 anos que a Record é assim. Passam de centenas, talvez milhares de histórias de pessoas e famílias beneficiadas por notícias e campanhas solidárias. Gente que ganhou casa, comida, roupa, sapato, móveis, eletrodomésticos, brinquedo, escola, creche, linha de ônibus, emprego, diversão, oportunidade, prêmios, esperança, cidadania e dignidade depois de aparecer na Record. Muita gente até resgatou o seu bicho desaparecido. Obrigada a todos, eu encontrei meu cachorrinho. Mesmo com essa pegada solidária, a Record nunca abandonou a notícia. Nenhum fato relevante da história do Estado escapou às nossas lentes. Da política à polícia. Polícia! 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 Polícia e conexão com o Novo Goiás. É um mercado muito criativo, é um mercado que acompanha muitas tendências nacionais, até mesmo internacionais. A opinião é de um carioca recém-chegado ao Estado e a Record TV Goiás. O marketing que o Marcos dirige prepara uma campanha à altura da história da emissora. A gente traz Record TV Goiás há 30 anos, o tempo todo para você, como um sentido de reforçar a nossa responsabilidade como telespectador. O telespectador retribuiu todo o investimento da Record com recordes de audiência. Nenhuma emissora do país cresceu tanto. E entre as líderes da própria rede, a Goiana esteve sempre entre as melhores. Agora, o aniversário é nosso. Parabéns a todos os funcionários, todos os repórteres, os profissionais na frente e atrás das câmeras, que fazem um excelente trabalho informando a população. Parabéns, Record. Obrigada. Gosto muito. Todos os representantes da Record, toda a programação da Record, tudo eu gosto.